Fala, família, mas o Sepúlveda responde a resposta agora para o Ari Júnior. Ele coloca aqui o seguinte, Boa noite, Chico, tudo bom contigo, meu amigo? Tudo bem? Melhorando, né? Meu nome é Ari Júnior, sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Eu estou pesquisando a moto zero quilômetro para eu comprar e estou procurando uma moto de qualidade econômica e com baixo custo de manutenção. E acabei afunilando entre a Factor 150 e a FAN 160, respectivamente, picolé de chuchu e Honda. Em relação a valores, como vou pagar a vista, consegui um ótimo valor para ambas as motos. 11.050 na FAN da Honda e 10.098... Não, desculpa, 10 mil... De novo, 11.050 na FAN e 10.980 na Factor, do picolé de chuchu. Ambas já emplacadas. Eis alguns pontos. Em relação à beleza, gostei da FAN. Em relação à motorização, já ouvi muitos elogios da Factor. A Factor é menos visada para roubos também. A FAN tem um acabamento melhor, mais bonito e é 160 cilindradas com 14,9 cavalos. A Factor é mais simples. O acabamento e os detalhes. O bocal do tanque de combustível me dá náuseas e tão feio. E é 150 cilindradas com 12,4 cavalos. Tenho 110 quilos e isso é um ponto positivo para a FAN. Valores de seguro. Muito bom esse comentário aqui, esse e-mail aqui. Deixa eu fazer só essa observação. Ari, muito bom. Todo detalhadinho, muito legal, cara. Vamos lá, de novo, esse ponto aqui. Valores do seguro, muito importante. 550 reais para a FAN, 380 reais para a Factor. Aqui em Canoas. Sei que a manutenção Honda é mais barata, mas a Yamaha tem revisão com preço fixo até 30 mil quilômetros. A FAN é modelo 2019 e 2019. A Factor já é 2019 e 2020. Ah, já ia esquecendo. Não pretendo trocar de moto nos próximos 8 ou 10 anos. Então, Chicão, estou em dúvida cruel. Factor ou FAN? Analisando esses pontos, quais das duas motos tu comprarias no meu lugar? Já sou inscrito no seu canal e gosto muito. Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus, Ari Silva Júnior, de Canoas, Rio Grande do Sul. Um beijo para todos os meus inscritos do Rio Grande do Sul. Um beijo. Eu sei que tem muitos inscritos aí. E em breve estarei passando aí ano que vem para a viagem à Patagônia com o Motoka. Cara, adorei. Adorei seu... Ari, parabéns. Eu gosto muito de relatos muito bem descritos e dá para ter uma ideia aí do que você está pensando e ajuda muito do que eu posso te orientar. Claro que a minha opinião, e isso é muito pessoal. E aí temos aqui os inscritos que também vão deixar as suas opiniões aqui nos comentários. E é muito importante ali que você leia os comentários. Além de assistir a minha opinião, tem os comentários dos inscritos aqui que estão de muito valor. porque eu sou um dos... Eu sou o veículo aqui, mas existe uma comunidade aqui altamente qualificada que vai lhe ajudar também nessa opinião. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui por partes. Primeiro de tudo, vou levantar aqui um ponto muito positivo para a FAM, né? Que é a manutenção mais em conta, principalmente, mesmo que a Factor tenha um valor fixo para até 30 mil quilômetros, as motos Honda dessa cilindrada, você acha a peça paralela, você acha aí muito mais fácil do que uma Factor. Antigamente era muito pior, você tinha mais dificuldade para achar peças da Yamaha, peças paralelas, enfim, você tinha mais dificuldade. Hoje já não é tanto assim. Mas mesmo dessa forma, a manutenção Honda é muito mais em conta do que a manutenção Yamaha. Nesse ponto, na minha opinião, você acaba tendo aí uma equivalência. Mesmo que o preço da manutenção seja fixo na Yamaha, até 30 mil quilômetros, mas você acaba tendo mais vantagem aí em alguns pontos com a Honda. Então, nesse ponto, fica parelho, tá? Fica equivalente. E aí vamos ser um pouco mais técnicos e fazer aquela velha leitura da ficha técnica, começando pela FAN. Tá? 2019, ela tem 162,7 centímetros cúbicos, 14,9 cavalos a 8 mil RPM na gasolina. Então, tem diferença, tá? 14,9 a gasolina e 15,1 cavalos a 8 mil RPM no etanol. Beleza? E aí vamos lá. Torque máximo, 1,40 quilogramas força metro a 6 mil RPM na gasolina e 1,54 a 6 mil RPM no etanol. Beleza? Agora vamos lá pra... Vamos pra Factor. São 149 centímetros cúbicos de cilindrada. A gasolina não são, como você falou, não são 12,4. São 12,2 na gasolina a 7 mil e quinhentos RPM. E sim, no etanol, 12,4 a 7 mil e quinhentos RPM. O torque máximo, e aí você vê que é muito parecido, é muito igual. 1,3 quilograma força a 5 mil e quinhentos RPM, tá? Na gasolina e no etanol, 1,3 quilogramas força metro a 5 mil e quinhentos RPM, tá? Então vamos lá. Se na FAN... Beleza? Vamos voltar lá pra FAN. Se na FAN você tem 1,40 quilogramas força metro de torque a 6 mil RPM na gasolina e 1,54 a 6 mil RPM no etanol, na Factor, você tem aí... Olha a diferença como é pequena. Você tem 1,3 quilograma força metro a 5 mil e quinhentos. Ou seja, antes ele já entrega esses 1,3 na gasolina e o mesmo no etanol a 5 mil e quinhentos. Então, pra você que pesa bastante, pra uma moto dessa você tá pesando 110 quilos, não é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, você tá pesando 110 quilos, na boa. Não tem muita diferença entre uma e outra. Não tome a cavalaria como referência. O que vai ser mais preponderante nesse caso é o torque. Então a diferença de torque de uma pra outra é muito pequena, tá? É muito pequena pra você tomar a FAN, por exemplo, como melhor pra você, porque você acaba... É aquilo que eu sempre digo. A gente tem que ler a ficha técnica, a gente tem que entender melhor a ficha técnica pra gente poder tomar como base. Não tome como base a cavalaria, mas sim o torque. Então a FACTO acaba entregando aí 1,3 a 5 mil e quinhentos. A FAN vai entregar 1,40 quilograma força metro a 6 mil RPM. Então a diferença é muito pequena, mas muito pequena mesmo, pra você tomar como base simplesmente a cavalaria, tá? Então nesse caso aí, pra o seu peso, questão de consumo de combustível, elas são muito equivalentes, tá? Então não adianta você pensar, ah, eu vou pegar a FAN porque ela tem uma cavalaria maior do que a FACTO. Outra coisa que você tá levando em consideração, isso aí eu já disse que em relação à manutenção, acaba ficando equivalente porque, mesmo que uma tenha preço fixo até 30 mil quilômetros, a FAN acaba tendo um preço aí de manutenção inferior do que a FACTO. em relação ao peso, potência, acaba sendo também equivalente. Como você disse que quer ficar com a moto muito mais tempo, de 8 a 10 anos, o que eu acho muito importante você ter feito essa observação, eu, particularmente, Ari, eu ficaria com a FACTO. Você tem aí vários motoboys, várias pessoas que usam a motocicleta no dia a dia, usam essa motocicleta de forma extrema, de forma severa no trânsito. Então, tá aí comprovado. A FACTO, ela tem um motor muito mais durável do que a FAN. Isso é um ponto comum. Todas as pessoas que têm essa motocicleta, pelo menos a FACTO, e já tiveram uma FAN, sabem que a FACTO, ela tem um motor mais durável. Então, pra você abrir um motor desse, ainda mais esse pessoal que usa da forma severa, todo dia trabalhando, usa a moto diariamente, de forma muito, troca muita marcha, e a moto é muito surrada. Então, o motor da FACTO dura muito mais. Pra abrir, pra ter que fazer esse motor, demora muito mais do que o motor da FAN. Isso é fato. Então, não leve em consideração, simplesmente, a cavalaria ou a cilindrada da moto. Não tome isso como referência, tá? Pra você que quer usar a moto, é por 8, 10 anos, não tem interesse de trocar a moto, e que essa é a forma até correta de se pensar, é pensar a moto em ter por muitos anos, e se surgir uma oportunidade de você trocar a moto no decorrer desse tempo, beleza, você troca. Então, eu te recomendo a FACTO 150, tá? É uma moto muito mais durável, é uma moto que vai lhe dar a mesma economia de combustível, vai lhe dar o mesmo peso potência, no caso, mesmo você tendo aí seus 110 quilos, se você pega uma FAN, vai dar a mesma coisa, ou vai bater o mesmo consumo de combustível, tá? Porque o torque é equivalente, tá? Quando você colocar o peso potência das motos, vai ser equivalente. As duas motos são muito equivalentes. Então, no final da história, e pelo fato do seguro, que você fez a cotação, e aí eu vou te orientar ali, entre em contato com o meu patrocinador, tá? Que é a BNP, corretora de seguros e consórcios. Entre em contato com o Renan. Ou, o Renan que é daí do Sul mesmo, você pode entrar em contato com o Renan, ele vai te atender, e ele vai tentar fazer a melhor cotação possível. É capaz de ele conseguir baixar esse preço aqui, pra você, tá? Então, entre em contato com o Renan, tá aqui o WhatsApp, entre em contato imediatamente com ele, pode mandar o WhatsApp, ele vai te responder, inclusive ele vai estar assistindo esse vídeo aqui, e você vai ter uma resposta aí, é capaz de ele conseguir um valor muito inferior a esse, que você conseguiu aí, tá? na Factor. Ou na FAN, se você escolher qualquer uma das duas, tá bom? Então, entre em contato com o meu patrocinador, principalmente os meus inscritos aí, tem, consegue aí um preço diferenciado. Então, você conseguiu uma diferença aí, de R$170,00. Então, essa diferença, na minha opinião, não foi tão grande assim, não foi tão absurda assim ali, pra que você tendesse aí, ficar, por exemplo, com uma Factor. na minha opinião, é a durabilidade do motor. Ainda mais você que vai querer ficar mais tempo com a moto. A questão também da diferença de preço, também não ficou muito grande, né? Ficou muito pequena a diferença de preço. R$11.050,00, R$10.980,00. Elas também estão muito equivalentes, pra você ver. Agora, realmente, o acabamento da Honda acaba sendo melhor, a moto acaba sendo um pouco mais bonita, né? esteticamente, do que a Factor. Mas, sinceramente, cara, vá na Factor. É uma moto que, comprovadamente, é mais duradoura. Ela vai ter mais durabilidade no motor. E é isso que mais importa. Vendo a ficha técnica, elas são muito equivalentes, em praticamente todos os aspectos. Peso-potência, que é o que vai preponderar aí, na sua economia de combustível, ligado ao seu peso, tá? Então, vai na Factor. Mesmo você tendo também uma diferença aí pequena, de R$170,00 aí, de preço de seguro. Agora, uma coisa que você não falou também, é o preço da franquia, né? Então, tem que saber. O preço da franquia, quando acontece o sinistro, você vai pagar uma franquia. Então, você não colocou o preço da franquia. Não é só, simplesmente, você também dizer o preço do seguro, mas o preço da franquia. Pode ter alguma diferença também maior entre uma e outra. Então, essa dúvida, você vai tirar com o Renan da BNP. Entre em contato com o Renan, que você vai saber aí qual o melhor aí também em relação ao seguro. Mas, na minha opinião, mesmo o seguro ficando aí mais em conta, que eu acho difícil para a fan, que eu acho que não fica, porque a fan acaba sendo mais cara sempre no seguro, vai de Factor, tá? É a minha opinião, motor mais durável, uma moto que, tendo uma manutenção aí um pouquinho mais cara, um pouquinho mais cara, mesmo quando você sai da garantia, ela vai ficar uma manutenção um pouco mais cara, mas o motor não vai te dar dor de cabeça. Zero dor de cabeça. Você rodando 8, 10 anos, o motor vai ser muito durável. Tá certo? Galera, deixa o comentário de vocês, deixa a opinião, qual das duas. Pare o duro. Eu sei que muita gente aqui vai entrar em conflito, mas aquele debate, o conflito saudável, tá, pessoal? Muita gente aqui vai levantar a bandeira da fan, muita gente vai levantar a bandeira do picolé de chuchu, mas eu sou chuchu lover, eu fico sim com a Factor muito mais moto, muito mais durável, motor mais confiável do que a fan, tá? Mas deixa aí o comentário, quero saber, vamos ajudar aí o Ari pra ele tomar essa decisão. Tá bom, Ari? Muito obrigado. Se você quer deixar a sua, quer mandar a sua mensagem, manda e-mail, tá aqui na descrição o e-mail, eu prefiro que você me mande e-mail, fale com arroba chico, sepulveda.com.br ou então você deixa o hashtag sepulveda responde, mas eu prefiro que você me mande e-mail porque eu consigo visualizar mais facilmente, tá certo? Lembrando, as rifas aqui do canal, vamos correr galera, rifa da Scooter Lindy 125, 20 reais, muito baratinho, tá? A moto vai ser entregue lá na capital do estado do vencedor, da vencedora, todos os documentos pagos, CB400 1981, relíquia, relíquia, eu sei que muita gente já sonhou em ter essa moto, 40 reais a rifa, tá? Mirage 250, custom, a moto custom aqui no canal, 20 reais, tá? Moto do canal Bora Rodar, do meu querido Chandler Vasque, cuidou dessa moto com muito amor e carinho, se vocês quiserem ver essa moto aí em movimento, funcionamento, como ela tá, tá linda galera, acessa lá o canal do Chandler, canal Bora Rodar, que vocês vão ver a Betsy em funcionamento, a moto tá muito linda, 20 reais a cota, Apache RTR200, moto lançamento, 40 reais a cota, moto zero quilômetro, tá? Rifa 10 reais de kit motovlog, capacete, luva, jaqueta, action cam, SJCAMS S7000, tá? A mesma que eu uso aqui no canal, com microfone, então tudo, tudo pra você fazer seu, iniciar seu motovlog aí, seu canal, por 10 reais, tá certo? Então acessa lá, chicosepulveda.com.br, as rifas são muito baratas, o site de rifa é todo automatizado, você efetua o pagamento por boleto bancário, débito eletrônico, ou cartão de crédito, tudo pelo PagSeguro, com a segurança do PagSeguro, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que participou das rifas, você que assistiu até agora, até amanhã, aqui tem vídeo todo dia, não esquece de dar o seu joinha, e veja se você também ainda se encontra inscrito aqui no canal, porque o YouTube tá bugado, e muito obrigado, até amanhã, amanhã tem mais vídeo, valeu.